Olá, estamos de volta com o nosso programa Mediunidade Hoje. No primeiro bloco de nosso programa, nós estávamos aqui sumariano, sintetizando a respeito do aspecto histórico da mediunidade, dizendo que a mediunidade é tão antiga quanto a própria humanidade, a mediunidade é uma lei de Deus, é uma lei da criação, como a lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei de causa e efeito, a mediunidade se enquadra, ela se perfila ao lado dessas outras leis. A mediunidade existe em todos os planos, em todos os mundos, onde estiver o ser inteligente, o ser que se comunica racionalmente, intelectualmente, está presente a mediunidade. Mas falávamos no primeiro bloco a respeito da mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos, por assim dizer, é uma mediunidade também primitiva. Vejamos que os espíritos, quando começaram a entrar em contato mais ostensivamente, e através dessas comunicações, nós tivemos como resultado a codificação do espiritismo, isso foi em 1848, no dia 31 de março de 1848, em Hydesville, um pequeno vilarejo da América do Norte, com as irmãs Fox. Os espíritos provocaram fenômenos de efeitos físicos, batidas, ruídos. Esses sinais, eles eram inteligentes, essas comunicações. Os espíritos, por assim dizer, tentaram entrar em contato conosco através do chamado código morse, o código morse espiritual. Os índios também se comunicavam através de sinais de fumaça. Digamos que o mundo espiritual tentou, então, entrar em contato conosco através de sinais de fumaça, através dessas batidas que se tornaram inteligentes. Através de sinais e de batidas. Para a linguagem dos sinais, criou-se um nome, um termo, uma terminologia, sematologia. É a linguagem dos sinais. Por exemplo, as mesas se inclinavam, elas se movimentavam, como se alguém as estivesse empurrando de maneira inteligente. Vejamos, ainda não existia espiritismo. O espiritismo ainda não havia sido codificado. O livro dos espíritos surgiria só em 1857. O espiritismo nasceu da mediunidade. E não o contrário. Não a mediunidade nasceu do espiritismo. Aliás, como muitos adversários de nossa causa, de nossos princípios, alegam que Allan Kardec teria criado a mediunidade? Absolutamente. Não é? O espiritismo nasceu da mediunidade. O berço do espiritismo foi a mediunidade. E também a linguagem das pancadas. A linguagem das pancadas foi denominada tiptologia. As pancadas dadas de maneira inteligente. As pancadas soavam no interior da mesa. Elas não soavam no exterior do móvel, mas no interior do móvel. Os espíritos valendo-se dos médiuns de efeitos físicos presentes, que sequer sabiam, muitas vezes sequer sabiam, que eram doadores de ectoplasma, que eram doadores desse fluido ectoplasmático, não é? Que é liberado pelo nosso próprio perespírito, não é? É derivado do nosso plasma sanguíneo. Os espíritos nos dão a entender que o nosso fluido, vejamos, o sangue, o sangue é ectoplasma materializado, é princípio vital. Tanto é assim que quando, por exemplo, falta sangue no corpo, acontece o óbito. E é por isso que nós recebemos essa doação de sangue, que é a doação de vida, princípio vital. Bom, mas da mediunidade de efeitos físicos, houve uma evolução para a mediunidade de efeitos inteligentes. E essa evolução, ela continua até hoje, embora a mediunidade de efeitos físicos, que é um modo primitivo de manifestação, essa mediunidade não tenha sido abandonada pelos espíritos. Vejamos, quem é que ainda não ouviu casos das chamadas casas, entre aspas, né? Mal-assombradas, em que caem pedras, acontece fenômeno de combustão espontânea, não é? As mobílias pegam fogos, guarda-roupas, fenômenos de levitação de objetos, de transporte de objetos dentro de uma casa. E há sempre a presença de um médium na casa ou nas vizinhanças, mas principalmente na casa. Se nós formos estudar a Bíblia a fundo, principalmente o Novo Testamento, nós vamos ver que inicialmente os espíritos tentaram entrar em contato com os homens, especificamente com o povo judeu, que era politeísta e passou a ser monoteísta. Da crença em vários deuses, o povo judeu passou a crença em um Deus único, chamado Jeová, não é? E foi graças a essa crença monoteísta, a essa preparação toda, que pôde vir depois o Cristo e substituir o Senhor dos Exércitos pelo Pai de amor, por Deus, nosso Pai, como ele ensinou na oração do Pai Nosso. Vamos pensar nisto e logo em seguida, no terceiro bloco do nosso programa, nós vamos abordar esse assunto em rápidas pinceladas da mediunidade presente em todas as religiões. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho.